Com câmeras espalhadas por todos os lugares, podemos ver coisas que são impossíveis de crer que realmente aconteceram, mas que graças a elas existem vídeos que podem provar e nos deixar sem acreditar nos nossos próprios olhos. E hoje eu convido você para assistir algumas das situações mais impossíveis que podem acontecer com qualquer um. E mesmo sendo coisas inimagináveis, aconteceram de verdade. E essas filmagens podem provar. Dito isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Seja passeando por aí, fazendo compras ou indo para o trabalho, todos os dias encontramos com várias pessoas que não fazemos ideia de quem são. E nem podemos imaginar do que algumas delas são capazes de fazer. E enquanto voltava do trabalho usando o metrô de Nova York, essa garota viveu um verdadeiro pesadelo. No vídeo filmado por um dos passageiros, vemos esse cara de vermelho cutucando a garota que estava dormindo numa boa. E fica o tempo todo falando alguma coisa para ela e fazendo alguns gestos. E quando parecia que o malandro era só um inconveniente inofensivo, ele toma uma atitude completamente absurda das situações. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O cara tenta carregar a mulher para fora do metrô no braço. Mas felizmente ela consegue se soltar e voltar para dentro do trem, onde foi acolhida por um grupo de passageiros. Enquanto o homem ainda ficou sentado durante um bom tempo na estação até ele ir embora andando tranquilamente. E somente na manhã do dia seguinte foi encontrado pela polícia nos arredores da estação, onde foi reconhecido e detido. O convívio com outras pessoas nem sempre são as mil maravilhas. E às vezes um desentendimento ou outro com aquele vizinho pentelho acaba sendo inevitável e rola aquele bate-boca aqui ou ali. Mas normalmente nada além disso. Só que esse cara levou esse tipo de situação de um nível inimaginável. Durante a madrugada, quando todo mundo na casa dormia, incluindo duas crianças, o vizinho meliante levou um galão de combustível e fez isso aí. Por muita sorte, o cara usou um tipo de combustível não divulgado, que é muito menos inflamável que a gasolina, e não conseguiu acender o fogo. E felizmente, acabou desistindo. E somente no dia seguinte, a família da casa foi descobrir o perigo que tinham corrido, depois de encontrar a porta encharcada e assistir a filmagem da câmera de segurança. Toda essa situação aconteceu em Estocolmo, e a polícia foi chamada e prendeu esse vizinho sortado que deixou toda a história ainda mais sinistra quando tentou explicar para a polícia o porquê de tentar colocar fogo na casa do vizinho com todo mundo dentro. O cara disse ao delegado que viu um fantasma dentro da casa e resolveu dar uma de Ghostbusters tocando fogo no bicho. Olha as ideias! É claro que a explicação não caiu nada bem, e o cara vai passar um bom tempo na prisão. Mas e aí, o que você achou dessa explicação? Me conta sua opinião aqui nos comentários. O mundo nem sempre é um lugar seguro, e às vezes coisas completamente absurdas e impensáveis podem acontecer com qualquer um de nós quando menos esperamos. E o que aconteceu com essa mulher seria impossível de acreditar se não fosse filmado? Enquanto caminhava para o trabalho em uma área designada para pedestres e praticantes de esportes, a mulher é empurrada do nada, sem nenhuma razão aparente, por um homem desconhecido que parecia estar simplesmente fazendo uma corrida no local. E depois de quase tirar a vida da mulher, que só saiu ilesa pois o motorista do ônibus estava super ligado na direção e parou no momento exato, o cara simplesmente segue sua corrida como se nada tivesse acontecido. E a situação fica ainda mais absurda, porque alguns minutos depois, enquanto a mulher ainda estava lá se recuperando do susto, o homem voltou correndo normalmente e ignorou tanto a mulher quanto as pessoas que estavam ao redor tentando parar o cara para descobrir por que ele teria feito aquilo. Por alguma razão, a gravação mostrando o homem voltando e as pessoas tentando segurá-lo foi retida pela polícia e nunca veio a público, e mais de 50 suspeitos foram investigados, mas nunca conseguiram descobrir a real identidade desse homem. Que parada mais surreal, hein? Por que você acha que esse cara fez isso? Eu gostaria muito de conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Coisas estranhas podem acontecer a qualquer hora em qualquer lugar, mas na realidade, ninguém espera dar de cara com algo considerado anormal, assim do nada no meio do dia. Ainda mais quando se está fazendo algo completamente inocente como levar os filhos para brincar no parquinho. Mas pelo que parece, aconteceu mesmo assim com esse cara, que ao chegar no parquinho da cidade, viu seus filhos não quererem sair do carro de jeito nenhum, depois de ver um dos brinquedos se movendo sozinho, sem nenhuma explicação. No vídeo, o homem parece extremamente confuso com a situação, e ainda explica que não há algum evento ou qualquer coisa que possa dar uma justificativa para aquele movimento da cadeira. Convencido de que algo não natural estava acontecendo naquele lugar, e com as crianças querendo sair dali o mais rápido possível, ninguém da família chegou a sair do carro, e após a filmagem foram embora para nunca mais voltar naquele par. E antes de partir pelo nosso último vídeo de hoje, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para receber mais listas como essa. Aqui no Brasil, eu acredito que não exista nenhuma viva alma que não deixe os portões e portas de casa bem fechados durante as noites, mesmo porque a gente não é bobo nem nada para dar um mole desses com as coisas do jeito que estão por aqui. Mas existem cidades onde é comum as pessoas dormirem com as portas abertas sem se preocupar, o que mesmo em lugares bem seguros pode ser uma péssima ideia. Como em uma pequena cidade americana, onde relatos de invasões de casas durante as noites começaram a surgir, mas ninguém tinha conseguido ver ou registrar de qualquer forma quem seria o criminoso. E somente quando uma senhorinha muito da esperta resolveu se precaver, que viram pela primeira vez o estranho invasor. Sabendo do que estava acontecendo, essa mulher instalou câmeras de segurança e trancou suas portas, o que impede essa figura mascarada super medonha de entrar na casa, já que pelo que parece, ele não força ou arromba a porta de forma alguma, apenas tenta abrir a maçaneta e quando não está trancada, sai entrando. E nesse caso, como não conseguiu, ainda teve o trabalho de limpar suas digitais antes de ir embora. A identidade do invasor ainda não foi descoberta, mas depois dessa filmagem, o pessoal está muito mais atento em manter tudo muito, mas muito bem fechado. E então pessoal, o que acharam do nosso vídeo de hoje e de qual dessas filmagens você gostou mais? Me conta aqui nos comentários. E eu gostaria de convidar você para continuar assistindo ao Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal que estão aparecendo na tela nesse exato momento. Assim você ajuda demais o canal. Muito obrigado. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!